Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou O seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos, sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo Meu amor Meu amor Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar De me tomar Se quiser Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar E te ajudar E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Se quiser Sempre que quiser um beijo Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu vou te levar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar